Música Você sabia que a cor da roupa dos trabalhadores das Olimpíadas tem um significado? Conheça agora todos os uniformes das equipes de trabalho dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. 58 containers com 48 mil caixas. São mais de 2 milhões de itens dos uniformes dos Jogos. É tanta coisa que dá pra lotar, assim, umas 9 quadras de tênis. Ou, se a gente empilhasse um item em cima do outro, daria altura de 17 Cristos Redentores. Tá, mas onde é que cabe tudo isso? Rio de Janeiro, Cidade do Samba, Centro de Uniformes e Credenciamento. O caminho de quem vai trabalhar nos Jogos começa aqui, onde são distribuídas as credenciais. Música Depois, todo mundo vem aqui pro Centro de Uniformes pra experimentar o seu e levar pra casa. Música Você sabia que pra produzir as calças foram utilizados 200 quilômetros de tecido? É tanto pano que dá pra fazer 500 voltas olímpicas. Uma corridinha boa, né? Imagina 87 mil pares de tênis. Se a gente arrumar um do ladinho do outro, dá a distância de uma maratona. Inspirado nas cores vibrantes dos Jogos, o Rio 2016 criou 4 uniformes que vão vestir as equipes de trabalho. Vamos ver como ficou? Música Música Ah, vermelho. Essa aqui é a cor que vai vestir a equipe de serviços médicos. Se uma trata passar mal, já sabe, né? Quem você tem que procurar. Uma cor quente, super fácil de identificar. E se tiver calor, ó... Prontinho. Azul. Esse aqui é o uniforme que vai vestir os oficiais técnicos, os árbitros dos Jogos. Ó, a parte de baixo é sempre igual. O tênis verde e a calça que vira bermuda ou bermuda que vira calça. Ah, e aqui, ó... Tem um velcro que é onde vai a identificação da Federação do Esporte. Achei. Amarelo. É essa cor que representa o sol. A luz e a alegria vai vestir a maior parte da equipe dos Jogos. É a cor das áreas operacionais. Ah, e vocês repararam no boné, né, gente? Ele é igual para todos os uniformes. Só muda a cor da aba. Ele tem esse look lindo do lado de dentro. Essa é a versão calor. E tem também... Versão Tocu Frio. Sinal verde para você que precisa de uma informação. São as pessoas vestidas assim que você tem que procurar. Se precisar tirar uma dúvida ou não souber como é que chega em algum lugar. Essa cor aqui é do atendimento ao público. E olha que legal. Tem essa mochila super versátil dos Jogos que também funciona nessas versões. O uniforme tem um papel essencial na identidade dos Jogos. Foi dada a largada. Bom trabalho, pessoal! E olha que legal. E olha que legal ou não souber. E olha que legal. E olha que legal. Obrigado.